Seu peitinho balançando com o que eu tô vivendo Várias bocas tu beijou e no final tu quis voar Pra minha cama porque sabe que isso é só uma fase Nós dois sem vergonha, relação de bumerangue Pode se revelar, é só vulgar pra tu ser vulgar Maldade te deixa molhada é a melhor parte Desliga o celular, apaga a luz e deixa rolar O pé do chão suas pernas pro ar Que hoje tu toma, toma Seu peitinho balançando com o que pelo movimento Tira foto com a minha nova pra aumentar o engajamento Para crescer no brilho Só aproveito eu, se quiser convoca amiga pra fazer o refezamento Seu peitinho balançando, amor que belo movimento Tira foto com a minha nova pra aumentar o engajamento Para com esse sininho Só aproveito eu, se quiser convoca amiga pra fazer o refezamento Pode se revelar, esse é o lugar pra tu ser vulgar Maldade te deixa molhada é a melhor parte Desliga o celular, apaga a luz e deixa rolar Roupa do chão suas pernas pro ar Que hoje tu toma, toma Seu peitinho balançando com o que pelo movimento Tira foto com a minha nova pra aumentar o engajamento Para com esse sininho Só aproveito eu, se quiser convoca amiga pra fazer o refezamento Seu peitinho balançando com o que pelo movimento Tira foto com a minha nova pra aumentar o engajamento Para com esse sininho Só aproveito eu, se quiser convoca amiga pra fazer o refezamento A review, bitch Togues 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 Tchau, tchau.